Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago pra vocês a textura mais bizarra do MCPE 1.1 Isso mesmo galera, sério, como vocês podem ver né, eu estou jogando com essa textura que é muito bizarra Ela distorce totalmente o Minecraft, olha, onde eu ando vai tudo se distorcendo pessoal, vai ficando uma montanha pra trás Então sério, é muito complicado jogar Minecraft com essa textura e também é meio que um desafio Então no vídeo de hoje eu vou fazer o desafio do parkour com essa textura Só que antes, calma, calma, clica agora no like, sério, muito importante, clica no gostei Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, sério, vamos se inscrever pra chegar a um milhão E não esqueçam do sininho pra não perder nenhum vídeo novo que só tá saindo vídeo fera aqui no canal né pessoal Mas agora vamos pro desafio do parkour Então tá pessoal, já estou aqui preparado pro nosso desafio de parkour com essa shaders Então ó, dá uma olhada como ficou o mapa que eu instalei, sério, tá muito bizarro isso aqui né Mas vamos lá velho, eu tenho confiança que a gente vai conseguir Então, vamos lá né, o problema é essa shaders que é sério, ela deixa muito esticada as coisas Tipo, existe shaders desse estilo, só que essa aqui estica demais Mas ó, vamos então pro primeiro desafio, vamos lá, beleza ó, o primeiro foi de boa Agora o segundo pulo parece que tá muito longe, mas não, nossa boa foi Agora vamos pro próximo, nossa velho, sério, parece muito que tá longe aqui os pulos Ó, vamos nesse aqui, e beleza ó, primeiro nível passado, beleza Agora olha o level 2, dá uma olhada nisso galera, sério Na hora que você vir, você vai falar, não cara, é impossível esse desafio Mas você chega aqui ó, e você vê que não é impossível, pera aí Ó, pra gente passar a gente vai ter que voltar Ah, só lembrando que eu tô no modo criativo, pra se eu cair Eu posso voltar de uma forma mais fácil né A gente vem pra cá então, agora Passa pro ferro, não, eu já caí Já caí, pera aí, vamos de novo ó, vamos voltar aqui dessa parte Vamos voltar do início, então o início aqui a gente tem que pegar Vem pra cá, subir aqui Pro lá, pular pro ouro, agora pular pro ferro, boa foi Agora, pular pro azul ali, e agora pro ferro Novamente, nossa eu caí velho, eu não acredito Tá muito hard isso aqui velho, ó, vamos lá Primeiro pro ouro, agora vamos lá pro ferro Não, não dá velho, essa textura tá me enganando, não é possível Olha isso ó, vamos lá, vamos tentar olhando pra baixo Porque daí, eu não tenho a sensação que tá longe né Ó, agora parece que vai até mais fácil, olha isso Caraca, vai, nossa, não acredito Foi muito perto, não, agora eu vou passar Agora é sem erro que eu vou passar velho Vamos lá, pula aqui no ouro Agora, vamos no ferro, nossa velho Eu não sei o que tá acontecendo comigo Que tá complicado hoje o parkour hein velho Ó, vamos lá, ouro Agora, vamos lá no ferro, não velho Galera, ó, vamos pra mais uma tentativa Aqui no iron, sério Tá muito complicado, mas a gente conseguiu É sério, essa textura é muito troll velho Não tem como fazer parkour Já imaginou jogar Skaros com isso aqui então Vai ser praticamente impossível Agora eu vou voltar do lápis lazuli Porque sério, tá complicado ficar voltando de lá E ó, conseguimos passar Agora já é o level 3 Ó, primeiro a gente vem aqui Depois é aqui, boa Agora a gente tem que pular pra cá E, e na alavanca Nossa, na alavanca não né Na placa de pressão Essa aqui parece que tá até mais fácil, ó Vamos lá, vamos passar pra cá Boa Agora pra cá Agora, vamos aqui Boa E por último Só pular aqui e passamos Sério Caraca, foi muito fácil Peraí Eu zerei Peraí Falou que Peraí, eu acho que não é o fim do mapa Como assim? Galera Eu fui teletransportado Pra uma sala do fim Acho que aqui é pra gente terminar velho Vamos pisar aqui na placa de pressão Eu não entendi nada, ó A gente vai entrar no D&D Então, vamos ver né Enquanto a gente continua Com esse desafio Ah, vamos até poder ver Como vai tá o D&D Com essa textura toda bugada Com esses shaders aí Que distorce todo o Minecraft A gente vai poder ver Como que fica lá Então, ó Tá construindo o terreno E vamos dar uma olhada Se o parkour de lá vai ser mais difícil Ou mais fácil Do que a gente tava passando Porque tava muito hard Terminou de gerar o terreno A gente tá aqui naquela parte Que geralmente a gente nasce E a gente tem que ativar o Command Block Boa Ó Eu não sei Onde que é o parkour Velho Caraca, parece ser um parkour muito longo Nossa, é um parkour muito longo Pessoal, eu não vou terminar Mas eu vou tentar chegar até ali, ó Onde eu tô mirando Eu vou tentar chegar até aquela torre lá Eu vou tentar, pessoal Prometo Mas, ó Sério, olha isso Vocês viram, galera Sério Olha isso Parece que tá mó longe Só que também tá perto É muito estranho É muito estranho jogar com essa textura Olha isso, velho Parece que tá longe Depois parece que tá perto Eu não sei, velho Ó, vamos tentar pular na escada Boa Pera aí, a escada é um troll? Eu não sei Ah, a escada é um troll, velho Deixa eu dar uma olhada Sim, a escada é um troll Ah, eu não acredito Pera aí Vamos voltar desde o início aqui Eu tô usando o modo criativo Como eu falei Pra eu poder voltar mais fácil Então, ó Vamos lá pra esse Agora Tem que pular pra cá, velho Não errei Ó, calma Vamos lá Primeiro foi Agora Segundo foi Terceiro também Agora Vamos lá Boa Conseguimos Ó, o quarto a gente conseguiu Vamos dar aqui um spawn point Eu acho que é Então, ó Agora vamos pro próximo Boa Vamos lá Beleza Ó, por enquanto Tá fácil, velho Eu não acredito que eu fiz isso Eu não corri na hora do pular Eu vou voltar, então, nessa parte aqui, né Porque é meio que um spawn point Essa torre, então Vamos lá, velho Ó, agora vamos passar Pra cá Pera aí Velho, eu tô caindo de uma forma Sério Que não tem como cair Olha isso, velho Ó, vamos lá Correu, boa Agora Vamos lá Segundo Terceiro Ó, por enquanto tá tranquilo Agora Parece que tá até fácil Sério, olha isso Agora parece que tá até fácil Parkour, boa Chegamos lá em mais um Checkpoint Agora Já estamos no caminho No caminho da última torre Que eu tinha falado, ó Essa aqui parece ser Mais Complicada Ó, vamos lá Beleza Primeiro pulo foi Vamos lá no segundo Não, não foi Pera aí Vamos voltar Vamos voltar, galera Eu não vou desistir É sério Eu vou terminar esse mapa Na verdade eu não vou terminar o mapa, né Mas eu vou chegar até onde eu falei pra vocês Nesse vídeo, velho Não é possível, ó Vamos lá Pera aí 3, 2, 1 3, 2, 1 E pulou No nosso objetivo Vamos só tentar mais uma vez Pra ver onde a gente ia parar A gente ia parar exatamente aqui, velho É que sério Essa textura Ela te dá uma perspectiva Que tipo Você pensa que não O bloco tá mó longe E tem hora que pensa que o bloco tá perto Você não sabe se você corre Ou se você anda devagar É sério É muito complicado Jogar parkour com essa textura Então eu quero ver vocês jogarem Parkour Ou mesmo Minecraft normal Porque olha isso Eu tô andando E o mundo fica desse jeito Pra mim Quando eu tô jogando, né Mas bom Esse aqui foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado De desafio do parkour Com a textura mais louca do Minecraft E se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso, galera Até mais